Hello, hello, Budismo Pop rises again, ataca de novo, você sabe se a vida é mais curta do que a morte? Desce a vinheta aí, Brad. Hello, aqui estamos, Budismo Pop na área, mais uma vez, se encostar é pênalti. Tom Wagner, lembra de mim, né? Deve lembrar de mim de programas como Outras Histórias, não é não? Então, esse tema surgiu aqui num debate com o meu brother André, outro dia aqui no Terraço, e a gente discutia essa questão, a vida é mais curta do que a morte? Bom, isso é muito interessante, né? Eu, quando fiz 60 anos, já faz um tempo atrás isso, eu fiz um levantamento, né? E eu descobri que, aos 60 anos, eu tinha vivido 22 mil dias, 22 mil dias, aos 60 anos. Eu agora estou com 67, então já passamos aí de 23 mil dias, né? E é um longo tempo, né? Eu fico pensando, pô, quanto tempo, quantas coisas. Mas, a vida é mais curta do que a morte? Bom, a vida, a gente consegue medir, conseguimos medir a vida. Como? Bom, cada vez que a Terra dá um giro completo em torno do Sol, é um ano. Então, eu, por exemplo, estou com 67. Então, eu já vi essa movimentação acontecer 67 vezes. Por outro lado, como é que você vai medir o tempo da morte? Primeiramente, acontece o seguinte, quando você morre, não tem eu. Quando você morre, acaba o ego. E, como o tempo é fluido e líquido, quando você morre, acaba o tempo. E aí, como é que você vai contar, se você não tem como lembrar de cada existência? Bom, 80 trilhões de anos dura o universo. Você pode nascer algumas vezes nesse mesmo universo? É uma ótima questão. Mas, de qualquer maneira, você nunca conseguirá medir, entre uma existência e outra, o tempo que você levou para aparecer de novo. É impossível medir. É impossível lembrar. A gente, hoje, discute que somos multiversos transfinidos. Ou seja, cada um indivíduo sobre a Terra é o próprio Big Bang. Então, eu fico imaginando que a gente pode sempre estimar a trajetória do tempo enquanto a gente está vivo. Mas, é impossível estimar essa trajetória quando a gente morre. Eu vou morrer um dia. Eu não sei quando, né? Vamos supor. Daqui a 30 anos, 40 anos, 10 anos, ninguém sabe. Mesmo assim, você tem um tempo que te dá uma visão mais ou menos do que te espera. Vamos ver agora, né? Apagou a vela, o nirvana. Mas, a morte? A morte, não. Você não tem como, ao ferir, quando você sai daqui para o nirvana? Uau! Para para pensar. Já que você não sabe quando é que você vai morrer, certamente você não sabe a última vez que você embarcou para vir para cá. Isso dá uma ideia de que a vida, pelo menos, teoricamente, é mais curta do que a morte. Porque a vida passa no átimo de tempo, né? Você imagina, o nosso planeta tem algo em torno de 14 bilhões de anos. 13 bilhões e oitocentos. Alguns falam 14 bilhões. E o que são 67 anos ou 97 anos e meio a 14 bilhões de anos? Se a gente for olhar por esse ângulo, a vida é mais curta que a morte, ok? Eu estou vivo há 67 anos. O universo está vivo há 14 bilhões de anos. Então, atrás de mim, antes de mim, quantas vezes a vida se exercitou em morrer? Quantas vezes a morte se exercitou em nascer? Porque a garantia que você morre é a mesma garantia que você vive. Isso é genial. Se você morre, é porque você vive. Se você vive, é porque você morre. A vida e a morte são propriedade da lei de causa e efeito. A multiplicidade de existências, propriedade da lei de causa e efeito. O carbo, propriedade da lei de causa e efeito. Então, a vida, por ser mais curta do que a morte, merece toda a sua atenção. Merece todo o seu afeto. Merece toda a sua integridade. A melhor maneira de agradecer a vida é viver sem apegos e viver um dia de cada vez. Por quê? Se ela é mais curta do que a morte, é bom você usar o seu tempo de maneira sábia, íntegra. E feliz. Por quê? Porque você só tem essa vida. Ah, mas o budismo fala que a vida é infinita. Sim, eu estou falando dessa existência. Nunca mais eu vou ser o Wagner. Ok? A hora que eu me for, o meu karma transmigra. E a energia que acende essa lâmpada aqui pode acender qualquer lâmpada. Sempre lembrando que quando você morre, a última causa, o último estado de vida, vai gerar o próximo primeiro efeito numa possível existência futura. Ou seja, muita atenção com a sua vida. Ok? Vamos manter a nossa busca pelo estado de Buda incessante. Para que, no momento derradeiro, a gente esteja com a nossa fé correta. Porque não adianta abraçar o Sutra de Lopes, nem mesmo recitar o Nam-myoho-renge-kyo, sem a fé correta. Porque a fé é a chave para entrar no estado de Buda. Beleza? Então, sim, provavelmente, a vida é mais curta do que a morte. E, sendo assim, viva intensamente. Viva bem. Viva com alegria e coragem para ter uma vida sem arrependimentos. Como o nosso mestre, presidente Kedra, nos orienta. Viva com alegria e coragem para ter uma vida sem arrependimentos.